SL600 da Laude Talvez imagina que pode ser uma das caixas de som mais vendidas da indústria Laude Audio Essa caixa aqui é da primeira versão, essa caixa de som já é um projeto que tem há bastante tempo Cabe bem em qualquer ambiente, caixa de som angulada para ser usada como frontal de home theater Para alguma outra situação, ela é uma caixa com a famosa bordinha Lembrando que tem a versão dessa aqui BL, que é a Boardless Essa aqui é a versão SL6 tradicional, que é a com a bordinha Caixa de som para poder ter acesso ao olhar alto-falante A gente tira com um acessóriozinho desse que vem junto com a caixa de som Aqui tem acesso a ela, ela tem uma construção bem bacana com alto-falante de polipropileno O cone, o tweeter é pivotante para poder fazer um melhor direcionamento para onde vai sair o áudio A construção dela é bem parruda, segue todo o padrão da linha Com componentes bem identificados, placas bem montadas, blocos de conexão bem rígidos A parte de fixação de cabo também bem resistente Essa caixa de som aqui, ela tem 100 watts e é uma excelente opção para home theaters de pequeno ambientes De 9 a 12 metros quadrados Ainda tem a versão LX, que é com um alto-falante de fibra de carbono Que ganha um pouquinho mais de grave e aumenta mais a durabilidade do equipamento Então é isso, dá uma olhada nos produtos relacionados a esse Esse aqui é o equipamento que a gente vê, é uma caixa de som que vende obviamente individual E também faz parte de alguns kits para home theater e som ambiente na nossa loja Fechou? Curtiu? Qualquer dúvida? Escreve aqui embaixo, manda uma mensagem para mim lá na loja Curte, compartilha, se inscreve no canal Que a gente tem novidades diretas sobre o mundo do áudio, vídeo e som ambiente Um abraço, até mais, tchau tchau